Vai passar medo em outro, dá medo, dá medo, dá medo, tô falando pra vocês, eu conheço o jogo, gente Fala rapaziada, tudo bem, tudo bem com vocês? Eu sou o Edoi e estamos de volta no canal WLBSK Trazendo pra vocês mais uma gameplay, dessa vez da WL Esse é o nosso time que nós vamos enfrentar, os guerreiros da WL E o nosso querido fenômeno do futebol brasileiro goiano, Cruyff Nascido aqui em Nerópolis, do ladinho aqui de Goiânia, é verdade, jogou muito aqui nessa área aqui, nosso querido Cruyff Então é isso aí, esse nosso time pessoal já tá 99, a gente vai pro game, entendeu? Vamos procurar adversário já e vamos tentar ganhar, o bagulho ia ficar louco Achamos nosso primeiro adversário, José FC, o time com Fabinho, Luzano e Mogli Ah, um time enjoadinho ali dos correria, hein? Vai, 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 na palma da mão Vamos pra cima dos guerreiros, vamos pra cima dos guerreiros, entendeu? Esse uniforme não é porque é meu nome, mas esse uniforme do esporte, que uniforme lindo, meus queridos Que uniforme é esse? Tentar concentrar um pouquinho, acho que esse primeiro jogo aqui é o jogo, entendeu? É aquele jogo que você sabe o que vai dar merda, tá ligado? Olha, passou Caramba Mano, esse cara conseguiu pegar ainda, velho Tira da mãe Deixa eu te falar Oh, deixar o mestizito virar, se você deixar o mestizito virar, não tem jeito, parceiro Deixou ele virar, faz a dancinha Deixou o mestizito virar, ele vai fazer a dancinha, não tem jeito, velho Se deixar o mestizito virar, meu querido, pode esquecer É velho e caixão, caixão é vela preta, né? Caixão é vela preta Mano Pode ser umas bolas, tem hora que não tem explicação, o que eu tô fazendo na minha vida Ah, faz o gol, mano Você deixou o mestizito, já falei pra você Se deixar o mestizito dominar, parceiro Não tem jeito, o mestizito vai fazer o gol, velho Você deixou o mestizito, olha lá E ela deixou o lado esquerdo, o lado bom do papai, velho Aí não tem escapatória, entendeu? Ali não tem escapatória, velho Nossa, o mestizito vai fazer o head-trick, velho Aí é Cry, Cry vai perder a bola daqui a nunca Não, impedido Deu só e tá impedido Deu só e tá impedido, velho Ah, o cara tá na 4-3-3 Querendo enfrentar a gente na 4-3-3 É isso mesmo? É isso mesmo, produção? Guerreiro vem na 4-3-3 ofensiva Na verdade eu tentei dar Ah, mas aí é Ah, tá de sacanagem, velho Olha o head-toma, velho Marcação em cima, eu protegendo Mas tem que tomar o gol mesmo Não fiz o gol lá, aquela hora Pra fazer graça Com o Cruyff, era só fazer o gol Toma o gol, olha só Ó, dois zagueiros Nem o Varane pulou e nem o Van Dijk tirou Brincadeira, velho De novo, caramba, fazer jogada lá Fui jogada errada Impedido? Impedido de novo, cara Impedido de novo, gente Como é que pode, velho Aí tomar o gol agora Passar aquele sufoco em baixo, né? Ah, jogo facinho desse, cara Toma um gol daquele de jogadinha mais esquisita Toma um aquele gol besta, besta, besta Agora o jogo fica difícil Qualquer puxadinha de jogo Que der pro cara O cara fizer um gol Já complica pra gente Só o kick-off é foda O kick-off vem entorando, velho O kick-off ali não é bobo não, sabe? Olha o jogador dele aí Credo! Vai não Vai mais não Não é possível Não é possível que eu não vou fazer o gol, gente Duas vezes com o Messi ali Era só atirar e bater pro gol E eu consegui errar ainda, velho Consegui puxar pro lado O cara quitou agora Depois dá esse trabalho todo Vai me deixar louco Achando que eu vou perder o jogo O cara segurando o jogo Ele vai lá e quita Ah, meia-maria Vai passar medo em outro, cachorro Vai passar medo em outro E ele não mudou não Tá na 4-3-3 ofensiva, velho 4-3-3 ofensiva O cara deu um chute no gol Foi um 60% de pote-bola Tá fácil pra ninguém não Então simbora Simbora Vou botar preparo Porque esses primeiros jogos aqui, cara É doidinho pra roubar da gente Esses primeiros jogos aqui O Capito Osvaldo fica doido Doido pra roubar da gente, mano Vamos para o nosso segundo jogo Nosso segundo confronto Vamos ver quem é o nosso adversário É o Colicosjapa Time médio pra fraco, né? O cara vai jogar na 4-4-2 Matuidife aqui Tá vendo a minha camiseta do Ibra aqui? Ibra Cadabra Ibra Cadabra Ibra Cadabra Sem medo Quando começa as coisas assim Dá medo Dá medo Dá medo Quando começa a sobrar Dá medo Dá medo Tô falando pra vocês Eu conheço o jogo Gente Eu conheço o jogo Quando começa a EG Do balacopetecando Duas vezes roubei Aí começa Esse crap pra ele arrangu É difícil, velho Vamos te dizer não O crap arrangu É complicado Quando o crapzão domina Ele traz aí, meu amigo Dentro da área Não tem o que fazer O crapzão dominou Não tem o que fazer Pesou demais ali agora Tinha da conta de dar o passo O cara conseguiu me dar o lado Do chute do mestre Aí não tem Você deixou Eu falei já Se você deixar o crapzão Dominar dentro da área Meu parceiro Não tem pra onde Olha lá O jeito que ele bate Bate poisando Como o olho, velho Esse é o meu crapzão Do coração Entendeu? Nossa senhora Achei que ia dar Achei que ia dar Olha só Olha só O cara conseguiu Conseguiu Trombar de frente E ganhar ainda Mas beleza Beleza Gente, como foi muito rápido Eu ia fazer só dois jogos Mas como foi muito rápido Já acabou quitando A gente vai fazer mais um joguinho Porque esses dois aqui foram Não deram nem tempo De sentir o drama Foi muito, muito rápido Então por isso A gente chega a dois jogos E duas vitórias Vamos procurar mais uma partida Pra gente estar fazendo Mais uma gameplayzinha Bacana pra vocês Nosso comeste WL Nossa, tá encaixadinho O time Eu tô gostando do time Entendeu? O time tá encaixadinho E tal Gostosinho Toca em mim Oi Só que parece que WL é diferente Cara Um outro brincando Amistoso e tal Parece que meu time Movimentava melhor Minha marcação tava mais encaixada Não sei se é Self-servidor Não sei o que que é É diferente Fica meio estranho Mas Vamos para o game Vamos para o game Vamos ver o time Do nosso adversário É o time São Paulo Com vai de Jesus Lucas Max Felipe Anderson Fabinho Militão Gomes Marcelo Wamsaka E o Alisson No gol Treinador Zinedine Sidane Simbora Simbora Meu povo Meu povo mais querido Do Brasil Simbora Do meu time Deixou o Messi Dominado Não vai nem marcar Não vai em cima Deixar o Messi Dominar Meu parceiro Não tem jeito Vai tomar A chapada Deixou a bola Ficou perdido Do pé dele Meu amigo Não tem conversa O Messi Não perdoa Ele não perdoa Mesmo Se sobrar na frente O Messi Vai para cima Muito dificilmente Você vai ver O Messi Errar o gol daquele Ó Recebeu na frente Aí meu parceiro Não tem conversa O Caribello Não estava não Deu o time Comer amendoim Ali Caraca Lançamento Nem para bem Que isso Pedido né Boca de leite Está impedido Boca de leite Aí não Aqui não está muito Atrás Não estava assim não Nossa Você ainda pegou A setada Do Messi Aí não tem leite Você deixou ele Eu já falei Para você Você não está Entendendo Você deixar O Messi Ou o Clópezito Dominar Dentro da área Você não tem chance Está morto Com farofa Morto Com farofa Belo passo Belo passo Belo passo Belo passo Fiz a puxadinha Cara Fiz a puxadinha Que eu falei Ele ia passar Já tinha passado Na verdade Ai não tem jeito Você deixou ele de novo Ai não Boca de leite Ai não Sentiu até a postera Da coluna Então chutar Se você deixar Meu queridinho Chutar ali É boba Tudo que é lado Não tem jeito Caramba Está impedido Está impedido Pessoal Que didato Relaxa Aqui Não funcionou Verracando para trás É estranho Na WL o time não É igual no Amistoso O time não passa Você viu ali Verra sozinho Só passar Vou tocar a bola E você verra Sai para o jogo E ele ficou lá amarrado Ai é doído Mais um kit Meus queridos Não deu Deixa eu ver Nós fizemos Três jogos Só que foram três jogos Que não acabaram Galera Obrigadão pela moral O que vocês acharam Mano Esse cara aqui É um deus Um deus Cripezão da massa Está fazendo gol Demais no meu time Cara fenomenal 5-3 de perna ruim 5-3 de drible O kaiti é muito top E eu indico para vocês Tem condição Muito top Deixe seu comentário Seu feedback O que você está achando O que você achou Dessa gameplay Aqui do nosso time Está jogando fino Se você ainda não sabe Eu estou fazendo live todos os dias E daqui para a gente Vai ser mais regularmente ainda Na twitch.tv WLPSKS Deve estar assinando um contrato Nesses próximos dias E a gente vai estar fazendo Todos os dias a live Vai ser bem legal Você vai poder dar sub Donation Participar Vai ser uma bagunça danada E eu quero você presente lá Tá bom? Então deixe seu comentário Se inscreva no canal Se não é inscrito E eu te espero no próximo vídeo Beleza? Até o vídeo Valeu Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma